Jogar videogames é muito bom e as vezes a gente está no tranco, viciadaço, feliz da vida jogando um joguinho E você precisa fazer algo que te obriga meio que a parar de jogar Tudo bem, alguns jogos eles são bem modestos no quesito parar de jogar Outros jogos já vão um pouco mais longe, as vezes querem realmente que o jogador dê um break Ele pare de ser viciadaço no joguinho E aí né, o jogadorzinho fica bolado Então beleza, quer que eu espere, deixa o jogo esperando e abre outro jogo lá Eu conheço, a galera é assim mesmo, eu também sou meio assim Enfim, vamos comentar os outros dos jogos que eles te dão uma certa recompensa Te ajudam de alguma forma se você não jogar Se você fizer algo fora do comum que seja você não jogar da forma padrão ou não jogar o jogo Então deixa eu começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa aquele banquinho, vocês já sabem Likezão e venha comigo Nós temos um jogo de RPG massivo e muito bom Que é o Xenoblade Chronicles Que ele é um jogo exclusivo dos consoles da Nintendo E o Xenoblade Chronicles Por mais que você não tenha um sistema de conquista nos consoles da Nintendo Troféu, nada do tipo Eu acho que já estava mais do que na hora colocar Mas enfim Você tinha conquistas, como muitos jogos fazem né Tipo o Desgaia também faz isso Conquistas internas Então você tinha conquistas que os próprios desenvolvedores colocavam Dentro do jogo, você desbloqueava ali dentro do ecossistema do jogo mesmo Xenoblade Chronicles era um desses Então você tinha uma série de conquistas E tinha uma conquista que te recompensava Porque as conquistas te recompensam com XP no jogo, enfim Então você tinha uma conquista, uma recompensa se você não jogasse Sim, existia uma recompensa chamada Some Help You Are Que era basicamente você não lutar Começava a luta Você tem os seus membros da party Que são as inteligências artificiais Que o próprio jogo joga por você né E você controla o seu personagem no combate E você, tudo que você tinha que fazer aqui Era nada Ficar parado Ou ficar zonzeando ali E esperando simplesmente seus companheiros ali Derrotar os inimigos E você ganhava uma conquista por isso Que era só isso Você não tinha que jogar aquela partida ali Aquela luta em si E ficar ouzanzando Olhando o cenário Parado Dependendo de quanto forte você ficasse Você podia ficar parado lá esperando E deixar os seus companheiros agir Fazia a festinha por você E você ganhar a recompensazinha dentro do jogo Pois é Você não precisava pelo menos Sair, desligar nem nada o console Mas Você não jogava Você só via seus amiguinhos Amiguinhos Entre aspas né Jogarem por você Nós temos O maravilhoso E lindo e icônico Jogo do Barney Do Mega Drive Esse jogo Ele era um jogo bem infantil E a gente trouxe ele aqui uma vez Comentando sobre ele no canal Porque Existe uma speedrun Em volta de toda a mecânica dele Simplesmente É um jogo que É possível Sério mesmo É possível Você zerar Sem jogar Esse jogo Ele é um jogo Com um tema Muito infantil E você tinha Ali o Barney Num cenário Side-scrolling Onde você tinha Que achar Como diz o nome Era Barney Hiding Seek Esconde-esconde Então você tinha que achar Presentezinhos E as crianças Estavam escondidas Ali no mapa E entretanto Como ele era um jogo infantil Se você ficasse Parado Sem fazer nada O jogo começava Autoplay Tipo ele começava A jogar por você E jogar normalmente Mesmo Ele jogava Então era possível Zerar Simplesmente ficando Parado Ali um momento O jogo detectava Que ninguém estava mexendo Aí sei lá Eu acho que o jogo Pensou Ah as crianças Vão querer ver gameplay Aqui na época Nem tinha muito esse conceito De assistir gameplay E Deixava o Barney Lá Andar sozinho E terminar E aí surgiu até Uma categoria de speedrun Disso Que se chama No controller Sem controle Que é zerar o jogo Sem encostar no controller Sem controle nenhum Que simplesmente o jogo Se auto joga E você espera acabar É isso aí meus amigos Que maravilha né Esse jogo realmente É Não jogar pra ganhar Acabou Nós temos aqui O Mario Party Embora isso aqui Não seja algo Excepcionalmente Que aconteça Na realidade Tem como você ganhar Minigames Do Mario Party Simplesmente Sem jogar Mario Party É um jogo Muito ali Relacionado Relacionado Um pouco Com a sorte Também né Porque você tem Lanço de jogar dados Essas coisas Mas você tem Os minigames Que também requerem Um pouco de habilidade E os minigames É uma série De minijoguinhos Mesmo Como diz o próprio nome Que você faz Várias coisinhas Aleatórias E diferentes Tem os minigames Que são muito legais Inclusive Tá E aí surgiram Um canal Que começou a fazer Uma série de vídeos Que era Luigi ganhando Sem fazer nada Depois ele fez Com o Mario E que simplesmente Ele colocava os personagens Dentro desses minigames E ele ficava parado Sem tipo Mexer um botão Se quer do controle E o Luigi ganhava Várias partidas Assim Você viu isso acontecer Porque ele jogava Contra a inteligência artificial E a própria inteligência artificial Se aniquilava Velho Às vezes Então ele ficava parado Em determinado momento Que você tinha que fazer algo E a inteligência artificial Ia fazendo As paradas Ia se matando Às vezes caindo Dos lugares Lutando Se derrotando E o Luigi parado lá E ele automaticamente Ganhava Como eu disse Aqui não é algo Exclusivamente Que dá pra você fazer Sempre no jogo E sim requer também Bastante coisa do acaso É bastante sorte Por exemplo De algum minigame Que tenha algo Caindo na tela Ou caindo no chão Possa acertar seu personagem Assim como pode Não acertar Se você ficar parado E os outros amiguinhos lá Totalmente se destruindo E caindo Então acontece muito E esse jogo O cara provou Que existe uma série Tipo É uma série mesmo De minigames Que dá pra ganhar Parado Se você tiver sorte Sem jogar mesmo É muito cômico Se você ver isso E fica zoeiro Porque você vê Tipo Os inimigos ali Seus adversários Se aniquilando Se derrotando E o personagem Ah ok Tô de boa aqui Nós temos aqui Um jogo chamado Uma série de jogos Chamada Toho Que já abordei Aqui no canal Ele começou Como um jogo De bullet hell De tipo De nave E como o autor Ele era um cara Que não se importava Muito com questão De direitos Propriedade intelectual Que seja Ele simplesmente Abriu o seu jogo Pra qualquer pessoa Usar e aproveitar Os personagens Isso fez o jogo Se tornar muito famoso Principalmente no Japão E surgiram No Toho No Toho Então é um jogo Feito por fãs Que é um jogo De RPG por turnos Que se passa No universo Justamente de Toho E aqui Você pode recrutar Personagens Pra sua party Enfim E pra deixar o jogo Muito mais fácil No início Você pode recrutar Uma personagem Que vai te ajudar muito Que se chama Biakurem E a Biakurem Porém Pra você conseguir Recrutá-la Pra sua party Você precisa ficar Uma hora Esperando Sim Você chega no momento Do jogo Que você precisa ficar Uma hora esperando Que ela vai aparecer Pra você recrutar E tipo Não adianta É uma hora realmente Dentro do tempo Da vida real Ali o jogo Vai contar Eu pelo que eu vi Não tem como você A avançar essa hora Do relógio Então você realmente Tem que esperar Literalmente Uma hora E o próprio O próprio Tipo Você tem detonados Na internet Que te dá Ajudas no início E tal E fala Cara vai fazer outra coisa Vai jogar outro jogo Vai tomar uma água Deixa lá o jogo aberto Por uma hora Porque vale até a pena Porque ela te ajuda É bem no iniciozinho mesmo Você consegue Mas mano Uma hora sem jogar O jogo te fala Vai descansar uma hora aí Se você quiser pegar Uma personagemzinha Pra facilitar o seu início aqui E é isso que acontece É um joguinho bem legal Por sinal Tá Tem um gráficozinho ali De RPG Maker Mas é da hora E meus bons Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que maravilhoso Se vocês gostaram Não esquece sempre De contribuir com aquele like Pra ajudar nós Se inscreve no canal Muito obrigado Todos aí que visualizam o vídeo Muito agradeço Muito pela visualização Grande beijo Grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui Tchau 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 Tchau